Olá a todos, que a graça e a paz de Deus seja convosco, nós vamos hoje no nosso texto bíblico em Tiago capítulo 4 versículo 7 e 8, mas antes inscreva-se no canal, aperte o sino para receber todos os conteúdos postados no canal, compartilhe, deixe seu like e deixe seu comentário, nós vamos hoje com um tema, como você pode se aproximar de Deus, nós lemos em Tiago capítulo 4 versículo 7 sujeitar-vos pois a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós e chegar-vos a Deus e ele se chegará a vós, limpar as vossas mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificar os corações, amém? Nós vemos aqui que Tiago nos apresenta cinco maneiras de se aproximar de Deus, a primeira maneira é sujeitar-vos a Deus, ceda a sua autoridade a Deus, a sua vontade a Deus, entregue a sua vida a Deus e ao seu controle, ao controle de Deus, esteja disposto a segui-lo, segundo, resistir ao diabo, não permita que Satanás seduza você com qualquer coisa deste mundo, com qualquer coisa que atrapalhe a sua sujeição a Deus, resista ao diabo, tente você sempre fugir do diabo, terceiro, limpe as mãos, purifica-se do pecado, substituindo o seu desejo de pecar pelo desejo de receber a pureza de Deus, quarto, sinta-se a vossa miséria e lamentai e chorai, não tenha medo de expressar uma tristeza profunda e sincera pelo que você fez, cinco, humilhar-vos perante ao Senhor e ele vos exaltará, humilhar-se perante o Senhor significa reconhecer que o nosso valor só vem de Deus, Deus, ser humilde envolve confiar no seu poder e na sua orientação e não seguiu o nosso caminho independentemente, embora não merecemos a benevolência de Deus, ele quer nos exaltar e nos dar valor e dignamente, apesar de nossas falhas humanas, amém? Deus tem sido bom para conosco, Deus quer dar o melhor a nós, vamos orar, Senhor Deus, amado Pai, obrigado Senhor por entender que nós precisamos aproximar mais do Senhor, mais de Deus, que nós possamos pegar essas cinco maneiras e nós possamos aplicar em nossas vidas, precisamos Senhor, sempre Pai, estar de acordo com a sua vontade, nos ajude Senhor a sempre lembrar, por favor, nós precisamos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós temos um Deus que nos ajuda em todos os momentos de nossas vidas, então nós oramos em nome santo e precioso, Senhor Jesus Cristo, com o perdão de todos os nossos pecados, amém.